Tá tirando o tiozinho do sério, hein? Ela me deixa louco, doidinho, doidinho, doidinho Eu quero essa menina, eu quero o seu carinho Ela joga na cara, faz minhas pernas tremer Mônica e não provoca, senão vou enlouquecer O barato faz em calor, Mônica, quero você Mônica, eu te quero, não sobe e desce até amanhecer Vou te dar um papo direto, se liga no que eu vou dizer Para de provocar, não vou aguentar, vou enlouquecer O recado, eu já te dei, não vai dizer que eu não te avisei Mônica e menina, felina, morena, tão linda que eu tanto sonhei Mas para de provocar, senão eu não vou aguentar Aí eu fico doido, eu fico louco pra te pegar Atirando o tiozinho do sério Atirando o tiozinho do sério Atirando o tiozinho do sério Sکama, tchau, tchau, tchau Atirando o tiozinho do sério A Nua era prazer Corona, você não pode adorando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Hotel